MC Morgantini que tá na voz, certo? Juntamente. E é mais ou menos assim, ó. Ó, várias bebês tão na pausa e rebola Quando eu passo de transporte Motorizado na grande São Paulo Rima no asfalto com a Porsche Baile que em Pocah já calcula a rota Vem com nós que vai tá make Loura, morena e ruim vai disputa Pra tá uma noite com o chefe Tio antes o VIP usando o Balmain Sei que nenhuma resiste Onde tá o placo de galho e de 100 Tem mar e ruana e drink Onde tá o placo de galho e de 100 Tem mar e ruana e drink Isso é 2K21 Se envolve com os vida louco Salto alto, vestidinho Ela adora pro carro R1 quer um trovão Todas quer ser mochilinha Quer dar golpe nos quebrada Calma que nós é de uns dia Isso é 2K21 Se envolve com os vida louco Salto alto, vestidinho Ela adora pro carro R1 quer um trovão Todas quer ser mochilinha Quer dar golpe nos quebrada Calma que nós é de uns dia Quer dar golpe nos quebrada Calma que nós é de uns dia Tchau Tchau Tchau